Vanderson Aparecido Vitorino, de 23 anos, e Fernando Alves Brandão, de 18, foram presos em flagrante próximo ao bairro do Pinheirinho. Um outro homem, que também estava com a dupla, conseguiu fugir. Os investigadores estavam fazendo diligências para esclarecer um crime aqui de latrocínio, onde um corretor aqui foi baleado algumas semanas aí. E avistaram três elementos do suspeito, aparentemente armados, quando foram abordar, esses três foram recebidos a tiro. Houve aí um tiroteio, um disparou dois tiros, outro disparou um tiro. Os investigadores foram para cima desse que atirou aí duas, três vezes, e eles conseguiam escapar, porque ali o bairro tem muitas saídas. Com os bandidos, a polícia apreendeu um revólver calibre .32, munição, celulares, além de um quilo e meio de cocaína e quatro pedras de crack. Os presos vão agora responder por três crimes. Tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.